E sobre vagas, eu converso agora com Eliseu Chimiloska, aqui da Agência do Trabalhador de Campo Morão. Eliseu, muitas vagas, inclusive, para deficientes físicos. Perfeito, Soares. Nós temos hoje, aqui na Agência do Trabalhador, nós temos 10 vagas para a pessoa que tem alguma deficiência física. Então, tem essas empresas que estão precisando contratar para cumprir as cotas deles, né? Estamos à disposição, esperando esses trabalhadores para serem encaminhados para essas vagas de emprego, suprindo essas necessidades da pessoa com deficiência física, às vezes não tem uma oportunidade, e agora estou tendo, né? A gente está tendo aqui na Agência, então essas vagas para a pessoa com deficiência. Que tipo de colocação, Eliseu? Então, normalmente, a pessoa com deficiência, a gente já tem pedido para as empresas, né? Que coloquem esses trabalhadores num lugar mais adequado, né? Mais higiênico e com tranquilidade para que esse trabalhador possa exercer atividade. Não dá para mim colocar uma pessoa com deficiência, por exemplo, trabalhar em altura. Se ele não tem condição, um cadeirante, por exemplo, não tem como trabalhar em altura, não tem como estar subindo escada. Então, a empresa tem que colocar o trabalhador com deficiência onde ele tenha condição de exercer a atividade dele. Então, as empresas estão preparadas para isso, estão sabendo como fazer. Então, as pessoas que têm deficiência física podem estar procurando agências, vamos estar atendendo com o maior carinho, com o maior prazer, com o maior entusiasmo poder estar ofertando essa oportunidade de emprego para eles. Eliseu, além dessas vagas, o que mais a Agência do Trabalhador está oferecendo nesta semana? Pois é, Soares, eu tenho bastante aqui, oficial de serviços gerais. Eu tenho muito emprego aqui, umas 40, 50 vagas na área da construção civil. Servente, o montador de estrutura metálica, soldador. Depois eu tenho alguma coisa auxiliar de cozinha. Eu tenho nas linhas de produção também, eu tenho aí aproximadamente 50 vagas hoje abertas para a linha de produção, né? Em diversas empresas, não é só numa empresa, né? Então, os trabalhadores que se interessarem podem estar vindo na Agência do Trabalhador, nós estamos aqui à disposição para atendê-los no período da manhã até as 11h30, no período da tarde até as 17h. Fazemos questão de poder atendê-los, né? E está oferecendo essa oportunidade de emprego, que é a dignidade de todo trabalhador. É comparecer aqui munido dos documentos, e eu gostaria que você passasse o endereço, Eliseu, por gentileza. Perfeito. A Agência do Trabalhador está localizada aqui na Rua Santa Catarina, 1742, próximo da Copel e próximo da Receita Federal. Bem localizada, bem no centro, é fácil de achar, né? E qual o melhor horário para os candidatos comparecerem aqui? Perfeito. O horário da tarde é mais folgado, né? De manhã, normalmente, o pessoal costuma vir mais de manhã, mas o período da tarde também está bem tranquilo o atendimento aqui. E não fica esperando muito tempo na fila para verificar as oportunidades que tem para ele. Agora, o bacana é que depois da Copa do Mundo, a Agência do Trabalhador está interagindo com os empresários, com as empresas da indústria da nossa região, e buscando, né? Buscando bastante aí colocação para as pessoas que buscam, né? Uma colocação profissional. Perfeito, senhor. Nós tivemos o privilégio aqui em Campo Morão de vir empresas, né? Para cá abriu, só esse ano abriu aí umas seis empresas de grande porte, né? Que está, já contratou bastante trabalhadores e ainda vai contratar, né? Então, nós tivemos uma problemática no meio de junho, que é um período de inverno, de chuvas, de Copa do Mundo, onde as empresas não colocaram tantas vagas e poucos trabalhadores se interessaram para ocupar essas vagas. Agora, no mês de julho, mês de agosto, voltou às normalidades e com pretensão e com crescimento, né? Da empregabilidade aqui no nosso município. É um bom momento para se procurar emprego? É um bom momento, nós estamos tendo as oportunidades. É claro que cada trabalhador tem um perfil. Às vezes ele vem aqui naquele dia e não tem uma vaga do perfil dele naquele momento, mas amanhã pode ter, depois da manhã pode ter e assim por diante. O trabalhador tem que ter a persistência, né? E a coragem de correr atrás da oportunidade de emprego dele.